Olá criadores, criadores, hoje a gente vai fazer uma experiência, não tá dando nada, a gente tá gravando, entendeu? A Bia, ela tem um canal também, tá com o Bia? Bia Lima Makeup Bia Lima Makeup, olha a maquiagem, não chega perto, mostra seus cílios pra isso E esses cílios são de verdade, são dela E eu, vocês sabem, eu não gosto muito de maquiagem, eu não sei, porque eu não sei Eu não tenho nada, nada, nada de maquiagem 0,0000 O meu falou porque ela sabe de costurar Mesma coisa Então a gente vai fazer uma experiência, eu vou ensinar ela a costurar E eu vou ensinar ela a fazer maquiagem E aí a gente vai... Só que a minha experiência em costura é a mesma coisa que ela em maquiagem É, não tem nada Nada, eu não tô gravando esse vídeo, eu só passei batom e... E já me deu uma agonia E ela já, nossa, tem que... Deve ser desmaquiar Eu só, vai gravar vídeo só com batom Não dá A Bia trouxe o tecido que ela já tinha, né? Essa botinha já É, minha avó, querida, minha querida avó Ela tinha Aí ela me deu Pronto Aí o tecido é o mesmo tecido aqui que a gente já fez Que é a saia godê Só que o da... Tem elastano, né? Tem bastante elastano Tem Ah, elastano, a Bia já sabe Mas é quando estica Ela tá confirmando isso aqui Elastano é quando estica Então já tem o elastano e o X-Ford Ou... Isso aqui eu acho que é microfibra Não é o X-Ford, é microfibra Mas é bem parecido, bem parecido mesmo E aí, ó Tem 70 centímetros aqui Então a gente vai dobrar o tecido Até que fique um quadrado de 70 por 70 Colocou aí Aí você tem que dobrar uma vez Fazer um quadrado Quadradinho? É Não é quadradinho de 8 não Não, nem um pouco Lembra disso aqui Aureola de hoje Esse aqui é ou aureola Ou aureola E você não conta isso Porque você vai te dar isso Ah tá, então conta daqui É Quando deu 70 70 Agora mede de assim A gente vai medir do outro ladinho Da segunda também Ou 71 Tem nome pra fita aí Tem nome pra fita aí Tem nome pra fita Tira essa aureola daqui também A gente pega de lá Vai pra cá Isso Quer dizer que vai ficar Um lado dobrado aqui Mais as outras duas partes E ali você vai cortar sua cintura Ó Sua cintura é 72 72 dividido por 4 Não sei A gente pode pegar assim, ó Você pode pegar e fazer assim Você pega sua fita Vem em 72 Dividido por 2 Dá 36 Ai, gringada 36 Dividido por 2 Vai dar 18 É Mas a gente deixa mais Deixa mais assim Deixa uns 21 Não, tá bom Cadê o 21? É, porque senão Seu coisa está pra baixo Porque quanto mais você deixar aqui Mais curta vai ficar Então deixa assim É Por exemplo Aí Quanto que tá ficando aqui de comprimento? Entendeu? Quanto mais você abaixar Mais curta vai ficar Acho assim Então vamos deixar aí o máximo Ai, você Ele faz curtinho Logo atrás Não, não Aqui não é atrás não Aqui é inteiro É arte É arte Cortei reto Tá reto? Não sei Aí aqui É o que você tirou Nossa, bem reto É Poxa Bem assim, né Poxa É, acho que não ficou muito reto Aqui deu 45 Então o que você vai fazer Vai pegar a fita E vai andando 45 aqui Você vai marcar Onde dá 45 aqui Aonde dá 45 aqui E vai marcando Não sabia? Oi, como é que você vai fazer? Não 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 Olha que coisa bonita Ó Olha que desenho Ó Que amor Tá Então a gente vai acertar isso daqui Isso daqui Era para ser um círculo, tá Então Não Agora Você arruma aqui, ó Eu? Ela tá acertando, criadores Porque ela deixou uns bicos Assim Então agora tem que deixar redondinho Ó Acabou de cortar Lá pra onde você tem um lado certo Tem sim Viu? Mesmo que é microfibra Qualquer desse Vai ter um lado certo E vê o tanto que vai passar no quadril, ó Desse jeito passa Então agora nós vamos fazer o cos Você precisa do elástico Nesse caso o elástico da Bia vai ser fininho Porque o cos que sobrou Deu duas tirinhas bem fininhas E a gente vai colocar o elástico dentro Assim mesmo, né? Esse é o elástico assim É, esse tanto Você mede tudo que você quer Tudo que você fique confortável E agora então a gente vai pra máquina A Bia vai colocar a linha na máquina Ela nunca Nunca, 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 nunca Nunca costurou numa máquina Ela vai iniciar Eu não sei o que é isso Ela não sabe Ela já tá chamando a Catherine de Catarina Muita intimidade Tá E aí a gente vai começar A linha que eu vou usar É a linha Que eu falo pra vocês A linha em fio Que é uma linha de algodão normal E a gente tá vendo Que a gente vai usar até Uma mais verdeada e tal Porque é cinza Ó, a cinza É, tá muito escura pro plano Fica muito escura pro plano Então a gente vai usar uma verdezinha Tem várias No site tem várias cores Na cartela de cores Dá pra vocês verem lá E aí A gente vai começar O Zé, Migi Ó O Zé, você, né? É, vai falar Mas aqui é melhor eu tirar Pra não correr o risco de quebrir Ó aqui A gente tira Tá, aí você tira aqui Erga aqui Aqui Aí abriu Aí você vai tirar aqui Ó Ai, eu vou pegar uma canelinha Pra você vazia Ó, essa aqui tá cheia Opa Tá, mas tem essa nota aqui Ui Ui Opa Aqui E aí você vai Eu ganhei Porque tá doido Ó lá Um pouquinho Isso O que eu sei fazer? Ó Então vai Arrola um pouquinho De linha na canelinha Isso Isso Pra mais essa Bola Bola Ó Errola Errado Aí tá Só um pouquinho É, porque você não errou muito Aí você vai colocar Aí, coloca você Dá Deixa eu fazer Vai, coloca aqui Nossa Peraí, peraí Eu fiz aqui Isso Xuxa Isso Xuxei Aí vai pra lá Liga a máquina Liga Vai Não vou falar não Liga a máquina Vai Abre o caderno É sério Vai Liga a máquina Aqui ó É sério Pronto Ligou Aí ela ficou no modo De encher a linha Você vai segurar Essa linha Opa Não Foi no chão É mais É mais É mais Pior Aí você vai segurar a linha Assim Mais ou menos E aí você Está de tênis É complicado Às vezes eu sempre gosto De costurar descalço Aí você vai apertar o pedaço Lá Com o seu pé direito Eu acho melhor Bem devagarinho Vai Vou começar Vai explodir Vai Aperta Aperta Ai Socorro Ela vai sozinha Vai segurando Ai gracinha Olha que fofa Ai eu quero Eu ganhei no encontro em Orlândia Vai levar pra mim Pronto Desliga Pra não correr nenhum risco Não desliga Isso Desliga no botãozinho Achei Aí você vai pegar A canelinha E colocar na polvilha Então Aqui A gente puxa Coloca aí É A gente puxa aqui Aí você vai pegar a linha Isso Passa aí Isso Passa aí Puxa Aqui Isso Ai meu Deus É Ela tá rodando né Se ela tá rodando tá certo Então agora você vai colocá-la lá Parece que sim Erguei Cuidado Com o jeito que você ergue o negocinho Tá erguidinho É isso aí Aí coisa assim Erguidinho Coloca Cadê? Tá erguidinho Agora não tá erguidinho Cadê, Aluna? Vai Coloca Foi Foi Tá Aí agora A gente vai colocar a linha lá Deixa assim Vê o que tá Aí você pegou a linha Vai passar aqui Segura aqui Deixa eu filmar você passando Passar onde? Número 1 1 Vai vindo aqui E vai passar aqui Daqui passou aqui Número 2 Desceu Desceu Número 3 Virou Ai Virou Virou Número 4 Tá vendo quem é essa alavanquinha? Você passa dentro dessa alavanquinha Isso Passou 4 Agora o 5 Você vai passar Cadê o 5? Uh Passou o teu olho Eu tenho ideia Você passa aqui Eu tenho 5 Tem 5 Ai É o imaginário Peraí Deixa eu pôr Aqui É Esse baguinho aqui É Isso aí mesmo Passei Pronto Agora passa a coisa Tic tac Tic tac Para Ai Não sei É Ó Tá quieto Tá parou muito Não? Agora você vai girar um pouco Gira aqui o O volante E segura a salinha aqui Segurei Aí você gira ela Para ela buscar a salinha da canelinha Isso Você vem com uma tesourinha E passa assim Pronto Saiu a linha Ó Uma linha da canelinha E outra linha Ok Agora você fecha essa tampinha da bobina Isso Ó Cuidado com a Catherine Vai É a Catarina É a Catherine Vai Coloca lá a tampa Ó Cadê a tampa? Essa daí Isso Essa aqui A gente põe assim E faz assim Agora nós vamos começar a costurar Agora que é o problema Ligou Essa tem luzinha Ela Ela é eletrônica Ela é eletrônica Então ela faz isso Ai foi muito bom Ok Tem um monte de ponto E aqui você repou Por exemplo Tá no 0,1 Apertei 1,2 Ela vai ter o 9 Tá mexendo Tá mexendo Tá mexendo E de cá eu mudo de cá Aí gerou Tá 0,0 Então E aqui você aumenta A distância do ponto de assim E a largura dele de assim Só que a gente vai deixar do jeito que tá O lado mais bonito Ó Também dá pra ter uma traminha Esse é o lado direito O lado de fora Esse ó Apagado É o lado avesso Ah Que lindo E aí você vai colocar assim ó Você vai costurar pelo lado avesso E você pode alfinetar Vamos no comecinho pra você Passa a agulha em cima Não passa a agulha em cima do acidente Não, 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 não Não passa a agulha É porque a pessoa é cagada E você marca aqui o final também Pra você não ultrapassar o final Pensa Aqui no pedalzinho tem esse negocinho Tá vendo esse negocinho aqui pro meio? É aqui que a agulha vai bater Então onde você virar ele, ele vai Vai, começa Vai Aí aqui no começo já dá um retrocesso Já aperta aqui Vai até o final Segura Solta Aí vai Agora pode ir reto Vai Agora você vai até o final Lembrando que você tem que Deixar retinho assim Não tá reto Tá bonito Isso, olha, deixa o pezinho assim Gostando Isso, desse jeito Mas tá lindo A posição dela tá tensa Eu tô tensa Tô tensa o negócio tá Mas você não pode fazer isso todo dia não Porque só você dói as costas Tem que fazer Tá Ó, tá meio que afofando aqui Tá afofando Deixa eu dar uma Junte Tira tudo Vai, agora vai Costura Parta Aí eu parto demais Aí a gente sabe faz Pronto Aí agulhinha Tira o negocinho Pelo amor de Deus Puxa ele assim Mais ou menos Puxa um de baixo Aqui Como é que chama o agulhinho? Uh, vai e vem Retrocesso Vai e vem Só embolou um pouquinho Aqui embaixo Mas tudo bem Mas ó Do lado de cá Ó Tá bom Ok Vamos fazer o curso Pior que dia de apresentação Ó Tem aqui Você coloca o direito Com o direito Já Tá com o direito Com o direito Esse aqui O lado certo Com o lado certo Desse beijão Pum E aí você coloca o alfinete Só pra você lembrar É, ele tá aqui O curso Ó Só pra você lembrar mais ou menos Você vai passar uma costura aqui Mas por que que ela tá fazendo isso Alana? Porque isso aqui Que sobrou Não dá na cintura dela Nem na minha De ninguém Que é muito pequenininha Só se fosse infantil Então a gente vai Emendar um na outra Pra dar Noventa e um Opa Noventa e um Então a sua tira A sua tira Tem que ter noventa e um Então vê aí Quanto que Metade de noventa e um Noventa e um Quarenta e cinco Então de assim Pode fazer no dobrado assim Tem que ter quarenta e cinco Então quase por quarenta e cinco Aí você passa a costura aí Agora Igual você fez do outro lado Olha Ó Que bonitinho Aí dá pra ver Que ele é bem menor Não dá? Então você vai ter que esticar ele Pra ficar desse jeito Então você vai marcar os quatro cantinhos Do seu elástico Quatro cantinhos Vamos supor Então a pontinha Você vai dobrar ele Esse é o da pontinha Essas são as pontinhas Então você marca as duas laterais Não precisa riscar Pode ser como um alfinete É, tem Sempre que você vai começar uma costura E terminar uma costura Você tem que dar retrocesso Mas como é que vai acabar esse aqui? Vai, vai acabar Parando E apavora ou não? Não, aí você começa sem dar O retrocesso da depois Não, eu sei Ah, tá Tô morrendo Aí a perna Tira a agulhinha Agulha! Sai daí! Tira ela Tem que tirar ela Eu falei pra ela sair Vai Sai! Vai Tá gostando Tá gostando Muito na ponta Tá igual essa menina Vai ter que posturar um Au! Tá puxando Puxa ele Quando acontecer isso Vocês não forcem Tá? Olha Se eu tivesse Puxa ele sem casa Ele ia ficar galinha Nossa! Olha Você falou Olha isso Criador Ela marcou as marcaçãozinhas As duas laterais Porque tem a costura que ela fez E aqui a gente marcou com o giz de cera Pra saber a frente e o traseiro E ela vai colocar do jeito que tá na saia Então a saia também marcou Então aqui é o traseiro A gente vai marcar de assim, ó Dessa forma Pra depois virar Já ficar certo o coça Pera aí Deixa eu dar mais um zoom perto É assim É assim Deixa eu ver Olha Pega aqui É Pera aí que tá meio verde Marcou muito verde Mas tudo bem A ideia foi minha ainda Depois lava e sai, tá? A gente vai pegar aqui Vai marcar A cultura Por que, criadores? Ó, ela marcou aqui Vai ficar assim Vai ficar o coça certinho E aí você vai marcar a lateral Que você marcou a lateral A costura Vai pra você Lembrando que você não pode passar Nessa costura que você fez Você tem que passar um pouquinho mais Tá vendo? Essa que você fez Passa um pouquinho mais dela Mas não pode pegar na relaxe Então você tem que passar aqui Um pouquinho mais Porque se você passar pra cá E fica feia Fica parecendo do outro lado Então você passa aqui Não, mas se você passar A gente passa duas No começo quando eu costurava Você passava duas Duas, duas, duas Então agora a Bia está Costurando o cos na saia Meio tensa Meio tensa A Angel Quem que está costurando a Angel? Vamos hoje, né? Ela passou três vezes Ela foi costurando Tô empolgada assim Eu empolguei demais Eu passei em cima da costura Da costura Da outra costura Ela passou umas três Quatro costuras Agora vamos ver Acabou Você ficou firme Você acabou Vamos Ficou firme Ai que linda Dá uma espelha Ai que linda Aqui criadores Ela pode fazer a barrinha na máquina Que é mais difícil Principalmente ela começando agora Ela vai ter muita dificuldade Porque a godeia vai embolar Então ela pode fazer que nem a minha Que eu também fiz Nossa, eu tô melhor que a minha Porque a minha não tem costura Só que eu ganhei em zíper Ok E aí, olha Só que a minha Que fiz isso? Eu que fiz O que eu cheguei agora É o que faço É o que fiz Porque da hora Só alguma coisa Aí, tá vendo A minha Eu queimei na vela Então a Bia Também dá pra queimar Aí a gente pode fazer a barra Queimada na vela Vou queimar a barra inteira Queimar na vela do quê? Nossa Agora que a gente vê Tá, mas acaba Deu picotada ali agora Mas tudo bem E aí a gente queima na vela Já faz a barra A minha Dá pra vocês dizerem Ah, a sua tá mais Rodada Porque a minha Não tem costura nenhuma Vira a sua A sua tem uma costura aqui Tá vendo? Porque o tecido dela é menos Pra fazer assim Vou comprar mais tecido Mas a gente pode fazer Olha, agora a gente aprendeu Vai ser um monte Um monte de cada cor Imagina Tá, e tem que passar também Mas dá pra vocês verem Que ela conseguiu fazer Ela conseguiu fazer Ela não sabia nada E foi muito divertido Fazer esse vídeo Muito obrigada Por vocês terem vindo aqui Eu não vejo a hora De fazer essa maquiagem Gente E ela vai ter rebote E é muito engraçado Porque a gente nunca Tinha gravado o vídeo Juntos A gente nunca tinha feito Eu já conheci ela de vista Porque ela Ela dança pra noé E ela faz Beijo, beijados Linguem com Deus Até o nosso próximo vídeo Inscreva-se no canal Inscreva-se lá no canal Da Bia também Que a gente vai estar postando Vídeos em parceria Qual sugestão de costura Que vocês querem Que a Bia faça Coisa fácil É, coisas fáceis Vocês falam Por isso que a gente acaba Você fala Eu comecei a costurar Eu fiz tal coisa Eu, no meu caso Fiz essa saia godê Fiz essa saia godê Só que aí eu não sabia Qualquer um zíper Então com elástico é mais fácil Bem E pra você que sabe E pra vocês que sabem De maquiagem, né Bia Uma coisa fácil pra mim Uma coisa bem facinho Vai ter um pouquinho De rebote ali Porque foi um Ó Mas vai ser fácil Não vai ser difícil Super pausa no dia a dia Vai lá Corre lá Corre lá Até o próximo vídeo Tchau Tchau